Se você não tem mais nenhum ideal Já perdeu o dó da vida Já trocou o bem voar Se você não consegue ter espaço no infinito O amor não é bonito Está tudo destruído Se a angústia tomou conta do seu ser A paz afugentou-se Foi morar em outro lugar Se sua esperança é um simples respirar Já perdeu o dó da vida Já perdeu o dó de amar Cristo é a resposta pra você Ele está a vida A força pra viver Cristo é a resposta pra você Ele te ama tanto Mas seu mundo Se sua vontade é por fim a sua vida Não encontra alegria Seu caminho é sem saída Se seus pensamentos Contruparam sua mente E você ficou descrente Já não crê mais em ninguém Se a sua vida se tornou uma rodinha Já não tem finalidade Já não tens finalidade Pensa ser o fim da linha Falta ali Falta ali alguém que está perto de você Ele tem as mãos marcadas Eu a vida Eu a vida por você Eu a vida por você Cristo é a resposta pra você Ele está a vida A força pra viver Cristo é a resposta pra você Ele te ama sempre, nasceu o mundo Renasceu Renasceu Renasceu